Começamos o esporte falando da crise do Figueirense. Depois da derrota para o esporte dentro de casa, o treinador Alvinegro foi surpreendido na tarde de ontem com a demissão. Cleiton Ramos tem as informações. Foi um dia bastante agitado de terça-feira aqui no estádio Orlando Scarpelli. Tivemos ainda no período matutino a demissão do técnico Vinícius Eutrópio, agora ex-comandante da equipe do Figueira. Ele se mostrou até surpreso com essa situação. Depois da reunião que teve com o presidente Claudio Roneman, ele atendeu a nossa reportagem. Fui pego porque eu dei o treino de manhã, normalmente, fizemos o planejamento de viagem, a estratégia de jogo contra o Brasil de Pelotas e fui comunicado o desligamento. Ô Vinícius, o W.O. pesou? Na verdade, o W.O. foi só o ápice de tudo. Há dois anos, pelo que eu tenho entendido e só entendi melhor agora dentro do processo do clube, foi o ápice de tudo que tem acontecido, né? Transporte, alimentação, saúde, verbas, falta de relacionamento. O W.O. foi realmente o final de toda a história. Pesou muito, né? Em todos os sentidos. Foram 40 dias que eu não dei treino, que eu só gerenciei crise, procurei ajudar os jogadores, cheguei a chorar para quem entrasse em campo, tentando também fazer com que a outra parte do clube, no caso a diretoria, se sensibilizasse com muitas coisas. Treinador, realmente, eu fui muito pouco aqui. O W.O., pela informação que eu tenho, poderia ter sido evitado? Procede isso? Sem dúvida, tudo pode ser evitado, né? Um pouco mais de comunicação, um pouco mais de diálogo, não deixar chegar aquele ponto. Acho que poderia ter sido evitado. Acompanhei você dando alguns relatos que se sentiu humilhado nessa sua passagem, pela tua trajetória como atleta e pelo que tu fez aqui no passado também. Num momento desse, da forma que foi, esses 40 dias que foram passados aí, eu simplesmente recebi uma notícia dessa por tudo que eu fiz e pelo que não pude fazer agora, é um pouco humilhante realmente, né? O Figueira, diante da equipe do Brasil de Pelotas, será treinado pelo técnico Márcio Coelho, que é funcionário do Figueira. Por aqui, os bastidores continuam agitados. Voltamos aos estúdios do Santa Catarina Noir.